Eram 13 horas, o relógio precífico, eficiente e correu, a hora da polícia, dos militares, a hora da autoridade. Eram 13 horas, o relógio precífico, eficiente e correu, a hora da polícia, dos militares, a hora da polícia, dos militares, a hora da polícia, dos militares, a hora da polícia, dos militares. Eram 13 horas, o relógio precífico, eficiente e correu, a hora da polícia, dos militares, 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 a hora da polícia, 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 a hora da polícia Foi o outro, não fazia a chuva Não tem uma certeza, não tem mais alguma forma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL